Mundo das rações, o shopping do seu pet, rua Adelino Buzinaro, 336, no centro, próximo ao supermercado Boa Vista. Rações para cães, gatos e coelhos e as melhores marcas com preços incríveis. Especial Dog, Magnus, Pedigree, Expert, Golden, Premier, Dog Show, Cat Show, Whiskas e muito mais. Venha conhecer a nossa loja. Temos tudo para seu pet. Rua Adelino Buzinaro, 336, no centro, próximo ao supermercado Boa Vista. Peça pelo nosso WhatsApp, 16-3242-1296. Entrega gratuita. Aceitamos Pix e todos os tipos de cartões. Mundo das rações, o shopping do seu pet. E aí galera, no programa Vida Animal de hoje nós vamos falar sobre dragão. Mas tem dragão na nossa natureza? Aqui no planeta Terra existe dragão? Sim, e eu vou estar mostrando esse dragão para você agora. É galera, e o dragão que eu vou mostrar para você é o dragão de Komodo. Dragão da ilha de Komodo. E por que esse nome? Porque ele vive na ilha de Komodo, uma das várias ilhas lá da Indonésia. E é um cara gigantesco. Pode chegar a incríveis 3 metros e pesar mais de 160 quilos. Dragão de Komodo. Um animal totalmente carnívoro e ele mata e ele come inteiros animais. Um lindo bicho, mas perigoso também. Ele existe em algumas ilhas lá da Indonésia, principalmente na ilha de Komodo. Por isso esse nome, dragão de Komodo. E olha o tamanho das garras dele, ó. Essa língua. Mas eu vou mostrar para você qual a grande defesa e a grande arma desse cara aqui. Esse é um dragão. O animal que escapa do ataque inicial de um Komodo logo enfraquece e morre. O feroz carnívoro rastreia a criatura ferida e janta à vontade quando a presa cai. Mas todo esse material bacteriano tem sido um conto de fadas científico. Disse Brian Free. Pesquisador de veneno da Universidade de Melbourne, na Austrália. Eles descobriram que, na verdade, essa criatura tem um forte veneno. Brian e sua equipe descobriram que o veneno do dragão diminui rapidamente a pressão sanguínea, acelera a perda de sangue e causa choque à vítima, deixando-a fraca demais para lutar. Muito bem, galera. E o que aconteceu naquele vídeo lá que vocês viram? Na boca dele existem bactérias poderosíssimas. E cientistas descobriram recentemente que, além das bactérias muito fortes, ele também existe veneno na boca dele. E essas bactérias, você vê que ele morde um búfalo ou morde uma vítima e depois de uma semana vai infeccionar tanto que as bactérias são tão poderosas que essa vítima não vai conseguir andar, vai sucumbir, vai cair. E o super faro dele, pela língua, vai chegar na vítima e ele vai devorar ela inteira. Ele devora uma cabra inteira. Eu vou colocar aqui para vocês. E nesse veneno dentro da boca dele foi descoberto até enzimas da cobra mais venenosa do mundo, a Taipan do Interior, da Taipan do Interior, que vive lá na Austrália. Então, essa boca desse dragão aqui, você não vai querer chegar perto dele jamais. Esses caras conseguem nadar super bem também. Eles são ovíparos, ou seja, botam ovos. E botam aí de 20 a 35 ovos por ano. A época de reprodução dele é de maio até agosto, mais ou menos aí nessa época. Um cara com grandes garras, se a vítima escapa da garra, com certeza das salivas, das fortes bactérias e do veneno que ele tem na boca, não vai conseguir escapar não. Um cara totalmente programado para matar e com poderosas bactérias dentro da sua boca. Um animal incrível. Já teve aí relatos de 30 anos aí, mais de 12 mortes de pessoas. Ou lá na ilha de Kunoto, ou em cativeiro, porque esse cara existe em cativeiro e às vezes alguém vai manusear, toma uma mordida e acaba se dando muito mal. Então, nós temos um dragão na nossa natureza sim. Nessa outra reprodução aqui, na época do acasalamento, os machos ficam assim, brigam, ficam em pé e acabam batendo um ao outro. E aquele que se der mal, ele vai fugir e o que vencer vai conseguir namorar, vai conseguir fazer a cópula com a fêmea e criar, continuar aí a procreação do dragão de Kunoto. Realmente um animal fantástico. Veja que o dragão já começa a morder o animal. Um dragão de Kunoto possui mandíbulas largas, poderosas, que escondem uma boca cheia de bactérias mortais e dentes afiados. É inacreditável, mas o dragão começa a engolir a cabra sem dificuldade. Os dentes deste animal são afiados e serrilhados, bons para matar e para rasgar carne. Então, se caso você for algum dia para a Indonésia, nas centenas de ilhas que tem, tem essa ilha aqui, a ilha de Komodo, se você for visitar essa ilha, cuidado, olhe para o chão, não deixe nenhum dragão te morder, porque o resultado não vai ser legal não. Então, está aqui, Indonésia, ilha de Komodo, se você for visitar, a ilha é essa daí. Só cuidado com os dragões. Que lá, dragões existe. Valeu, galera!